Tem uma loja que vende waffles. Ah, eu adoro! Você gosta? É bom, bom. Bom demais. Vem cá, é uma sobremesa que surgiu na Bélgica e está fazendo o maior sucesso. Essa reportagem é sua, Gagnari? É, não é minha, mas gostaria de ter feito essa reportagem aí, viu? Seria uma bacana, seria uma boa. Olha só! E não é por acaso, não. A receita ganhou um toque especial. A cobertura é de ouro, 24 quilates. Ah, antes era picanha. Aí agora o pessoal está colocando no doce. Muda o sabor quando você come um ouro de 24 quilates, Gagnari? Você que já viajou, muda? Ou é só frescura? Só para dizer que você tem dinheiro? Não, não, não é frescura não. Inclusive em alimentos e bebidas também. Você sabe que tem o saquê com grãos de ouro. Ah, então muda o sabor? Muda o sabor. Muda mesmo? Exatamente. Ah, é? Pela composição do metal. E tem gosto do quê? É, bom, como é que eu vou descrever para você? De ouro. Gosto dourado. Foi no ar. É a primeira vez que a Thalita vem nesta lanchonete. E ela escolheu um afo com bastante chocolate. Maravilhoso. Melhor impossível. O afo é um doce que surgiu na Bélgica. A massa é assada nessas máquinas e fica pronto em poucos minutos. O recheio pode ser o mais variado. Chocolate de gramado, dragias também de gramado, morango, banana, creme de avelã. Mas uma novidade caiu no gosto do povo. O afo com ouro. Quem não se lembra do bife dourado na Copa do Mundo do Catar? Agora, o queridinho da vez é esse doce com ouro 24 quilates. O preparo é rápido. E as folhas são delicadamente colocadas no afo e dão um charme à parte. Esse afo é coberto por chocolate ao leite de gramado e também com a folha de ouro 24 quilates. Eu vou seguir uma tradição belga, igual aqui em Goiás mesmo, onde a gente vai comer, por exemplo, um lanche, um biscoito de queijo, um pão de queijo. A gente usa as mãos. Lá na Bélgica, também é assim. Pega o afo com as mãos. O sabor. É espetacular. Muito bom mesmo. Pode consumir tranquilamente esse ouro. Pode ficar tranquilo. É para comer com os olhos, é para tirar sua foto, postar, passar vontade no amigo, na amiga. Tá bom, obrigado. O Thiago Garzinelli falou que tem gostinho de ouro e que fica mais gostoso. Eu nunca provei.